Pare-nos um pouco na sua meninice, na sua fazenda. Bom, eu tenho muitas recorrações porque estive diversos anos lá. Era muito livre, brincava, corria muito, subia em muros, em árvores, caía de vez em quando, né? Mas por isso que eu tenho muita resistência física devido a isso. Parece-se a Tarsila do Marão. Com apenas 18 anos, uma menina que nasceu em uma fazenda de café em Capivari, no interior de São Paulo, pinta seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus. A partir daí, suas obras foram ficando mais e mais famosas. Tarsila do Amaral, conhecida como a Caipirinha do Capivari, foi uma mulher à frente do seu tempo. E hoje você vai conhecer uma das fazendas que Tarsila do Amaral sempre visitava. A Fazenda Candinho, que pertenceu à sua tia Ana Leonisa do Amaral, irmã de seu pai, José Stanislau do Amaral. Uma fazenda que, apesar do abandono, se encontra com sua casa-sede ainda muito bem conservada. Com seu escadaril imponente e verdadeiras obras de artes pintadas nas paredes. Uma arquitetura única perdida no meio da mata, ao lado de uma estradinha de terra. Nos porões, fomos surpreendidos com uma vasta coleção de pinturas e materiais de desenho, como réguas e compassos. Também encontramos livros de obras de arte espalhadas pelo chão. Essa fazenda foi uma grande produtora de café no século XIX. Seu antigo nome era a Fazenda Santa Teresa da Serra. Possuía, em 1885, 100 mil pés de café. A fazenda foi um local onde pessoas negras foram submetidas a condições desumanas e trabalharam arduamente para impulsionar a produção e o desenvolvimento da região. Seu primeiro dono foi Avelino Antero de Oliveira Valente, mas foi com Cândido Ferreira da Silva Camargo, seu proprietário mais famoso, filho do Barão de Itatiba, que ela ficou mais conhecida. Hoje, conhecida como Sítio Candinho, só restam as ruínas da antiga fazenda, com a tulha, a casa da administração, a gruta e as paredes da senzala, essas escondidas em meio à vegetação. Azar no amor, sorte nos negócios. Um casarão tão lindo, e que foi palco para uma artista tão renomada, nacional e internacionalmente. Mas apesar do sucesso na sua vida profissional, Tarsila era uma mulher sofrida pelas rasteiras que a vida lhe deu ao longo de décadas. Seu único mal foi amar demais. E foi por esse amor que ela pintou a maior obra da sua vida, o quadro Abapuru, obra essa reconhecida no mundo todo. Hoje, se encontra nos livros e é matéria das escolas espalhadas pelo Brasil. Mas, ao contrário do que dizem os livros de história sobre a sua maior obra, e ao contrário do que ela mesma diz a respeito do seu mais famoso quadro, abre aspas, Há uma figura solitária, monstruosa, pés imensos, sentada sobre uma planície verde, o braço dobrado repousando num joelho, a mão sustentando o leve peso da minúscula cabeça, e enfrente um cactos explodindo e uma enorme flor, fecha aspas. Essas palavras ditas por Tarsila do Amaral não foram as verdadeiras inspirações que levaram a maior artista do Brasil a produzir sua maior obra. A verdade sobre esse quadro e qual o primeiro nome que foi dado a ele, você vai ver agora. Olá pessoal, o Marcel aqui trazendo mais um FPV bacana pra vocês. E eu tô aqui com a galera, novamente, num lugar histórico, né? Hoje é um lugar histórico, na verdade. Valdir aqui, Indiana Drones, Ivens, Ivens Rebold, tirou a barba. Ivens, Drones Rebold. Não parece ele, mas é. Tá jovem. Christian, Nozidrone. Toda essa galera se conhece, né? Agora esse aqui com certeza ele não conhece, né? Vocês não conhecem essa pessoa que eu vou... Esse cara não é conhecido. Não é muito conhecido. Então eu vou apresentar pra vocês agora. Fala galerinha, suavidade. Lolo boado aqui, hoje num lugar especial, né? Porra, demais, mano, demais. Fala um pouco. Bom, nessa casa aí, quem passou por essa casa foi nada mais, nada menos como quem... Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral. Uma pintora, desenhista, artista, tudo, tudo. Reconhecida internacionalmente, ah, mano, eu tô histórico agora. Reconhecida internacionalmente, inclusive você tem um vídeo no seu canal, né? Sim. Que fala do local. Então, pessoal, depois que acabar isso aqui, ó, pode passar lá também, assiste o dele. E assiste a galera toda aqui, ó. Não é tão bom quanto do Marcel, mas é na hora, pessoal. Beleza? E hoje, olha só, ó. Aqui é o caminho que nós vamos seguir, ó. O caminho da roça pra... Chegar no casarão. No casarão. Nesse casarão histórico. Fique aí com as imagens. Bom, pessoal, chegamos aqui no casarão da Tarsila do Amaral. Depois de uma caminhadinha aqui, uns 5 quilômetros de estrada de terra, né? Mais ou menos 5 quilômetros de estrada de terra. Vocês viram as imagens do carro aí na estrada? E agora nós vamos entrar. Começa aqui, né, a entrada. Deixa eu só mostrar pra vocês. Olha só. Essa aqui é a entrada, olha isso. Olha que louco, cara. Será que essa aqui é a entrada principal? Porque é uma escada imponente aqui. É, é uma escada. Você vê, olha, toda de pedra ali, olha. Olha só. Eu acho que essa aqui era uma das entradas principais, né? Sim. Com certeza. Dá pra ver aqui, olha. Tudo esse muro aqui, olha. Uma pedra gigante, né? É, caralho. Tudo feito de pedras, pessoal. Uma pedras pra uma juntar na outra. É, tudo encaixado, né? E nós vamos subir por essa escadinha aqui, olha. Olha isso, pessoal. Olha, pessoal. Olha, aqui é como se fosse uma varandinha, né? Olha isso. Isso. Temos aqui o portãozinho, né? Uhum. E olha isso, cara. Olha que construção. Olha essa entrada, pessoal. Não, 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 não. Maravilhoso. Olha só. É a coisa mais linda. E a gente sabe que foi um grande aqui, né? Pra que não, né? Olha só, pessoal. E o que é interessante também sobre esse casarão é que em 1952, se eu não me engano, foi produzindo um curta-metragem aqui. Ah, é? Então tem imagens daquela época, de 1952 aqui. Em 1952, o filme Lição Merecida surgiu na seguinte ideia. O padre Francisco Machado, dia da paróquia de Valinhos, fez um roteiro sobre um filme de cowboy. E vendo o roteiro, eu achei interessante a história. Nós pedimos autorização na Fazenda Santa Teresa, em Valinhos, para a realização do filme no próprio ambiente, que era muito interessante. Lição Merecida, o garoto que rouba o ouro, vende o gado, e no final ele é preso e ele se arrepende daquilo que fez. Então teve um filme. Teve um filme que foi feito aqui. E é do mesmo jeito que ele tá aqui. E você lembra o nome do filme ou algo? Ah, eu passo pra você depois. E foi produzido por um padre. Olha isso, pessoal. Ali tem uma entrada, né? Que a entrada é uma das entradas. E aqui outra escada, ó. É, é onde vai dar acesso ao casarão. Aqui, ó, tem a de pedras, né? Vamos mostrar aqui. Olha isso, cara. Olha que lindo, pessoal, esse casarão. Vai. Olha só. Será que era empregado? Alguma coisa? Olha só os detalhes. Ele não tinha essa escadaria aqui. Não existia. Ela foi feita depois. Sabe? Essa casa aqui, ela é antes de 1870. Essa casa. É, porque a Tarsila, ela nasceu em 1886, se não me engano, né? Ela nasceu em 1886 e faleceu em 1973. Vamos entrar aqui, ó. Que louco, uma escadinha. Aqui, a trepadeira aqui, a... Tem um detalhe da escada, pessoal. Tem um degrau meio arredondado aqui, ó. É, ó. Cara, é um negócio muito luxo. É tudo bem pensado a casa. Olha só. É um negócio de luxo, né? Uma compara de inteiro. Rapaz, muito lindo, cara. Olha lá, ó. Aqui, ó. Essa escada aqui, ó. É um degrau meio arredondado. Meu, que louco. Tudo trabalhado, né? Olha isso aqui. Olha o beiral ali. É beiral que chama? É. Madeira, detalhes em madeira. Cara. E, ó, até o... Moldura. Moldura, né? A calha, onde saía a água. É. É. Meu, esse aqui é antigo, hein, cara? Olha isso. Aqui é uma gruta. Toda feita com pedras em volta. Faltou aqui a cabeça, né? É, quando eu vim aqui ela estava inteira. Meu Deus. Para o pessoal é fogo, né? Olha só, tudo detalhe em pedra. O legal é essas... Esse cipózinho, né? Descendo pelo... Olha lá dentro, que legal. Os cipós. É o... Mas tá que eu tomando conto, sabe? Mas a natureza tá tomando conto. Olha que legal. É, eles derram a fada, né? Ó, aqui, ó. Tem uns detalhes aqui, ó. Eu acho que aqui era um jardim, né? Aqui era um jardim. Um jardim aqui, ó. Aqui era o jardim mesmo. É. Olha só, pessoal. Bom, pessoal. Antes de chegar lá dentro do casarão, mostrar pra vocês, nós vamos mostrar esse caso aqui, lateral, aqui, ó. E tem uma cuidado aqui que tá tudo despengando. Aqui, ó, as caras de agente, elas eram de barro e... Acho que é pau aqui que eu acho. Ainda tem os vidros, cara. Você vê os vidros lá na... Olha as madeiras de dentro da parede. Ah, é, ó. É as madeiras que... Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó. É a madeira que segurava. Você vê que tem pregos, né? Será que essa madeira se segurava? Porque aqui tem toda uma estrutura já. Aqui, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó. A madeira ali, ó. É a parede, a parede. É a parede. É, a parede é madeira e barro, né? Isso aqui era uma parede, ó. Olha isso, cara. É madeira e barro. É só a parede que tá aqui no chão. É isso, é a parede que caiu, ó. É só a parede que tá aqui no chão. Olha só, nós estamos em cima da parede. Olha, tem até uma cama aqui, ó. Olha isso, pessoal. Aqui, ó. Outro cômodo. Você vê como era muito antigo. Porque a estrutura, as paredes, eram feitas de madeira e barro. E olha só, pessoal. Olha isso. Aqui a gente consegue ver lá fora. Imagina a imagem que se tinha daqui, né? O morador. Olha. Aqui a janela de madeira. Olha só. A janela de madeira. A estrutura toda aqui, ó. As paredes. Olha só, os tijolinhos. Olha lá. Os tijolinhos, os pisos aqui, ó. E aqui madeira também. E aqui nós temos os tijolos, né? Que era feito aqui, ó. Tem alguns desenhos. Não sei se a gente vê algum desenho aqui. Não dá pra ver desenho nenhum. Aqui a gente vê SC. Olha isso. Uma cama feita de bambu. Isso, pessoal. Que nós nem chegamos na casa principal, hein? Aqui os pisos, ó. Originais, ó. Conseguimos ver os pisos originais. Tá vendo? Olha lá. Aqui, ó. As madeiras que seguravam as paredes. Telhado. As telhas eram feitas, né? Nas coxas dos escravos. E é difícil, elas quase não encaixavam, né? Se for ver. Olha isso. A estrutura da casa foi tudo esculpida pelos escravos. Não é tipo algo feito por máquina. Foram eles que... É, eram ainda estralizados, né? É. Eles cortavam madeira e fizeram. Talharam, né? A madeira. Estalharam. Então, você viu o forro ainda atrás de madeira, ó. Ó, o forro aqui. Acho que é rodapé que chama. Dá até pra ver que tá bem torto. Tá torto. Não tem uma posição, né? É nada certinho. Não foi feito com a régua, né? É, foi feito a meio molho. Olha aqui um forno. Um forno a lenha, ó. Olha isso. Aqui é uma cozinha, né? Então, tem o tanque aqui, ó. E aqui, pessoal, tá vendo? Tem uma estrutura de pedras. Que a gente vê que descia a água. Então, com certeza, eles lavavam a roupa aqui, ó. Aqui nós temos o tanque, ó. O tanque e a mata. Os bambus, né? A plantação de bambu aqui, parece. Vamos continuar. Aqui tem o armarinho, ó. Bom, pessoal, saindo aqui agora da casa que tem ao lado. Agora nós vamos na casa principal, onde Tarsila do Amaral viveu. E vocês vão ver o luxo que é. Foi só a frente aqui, só a fachada, já é um luxo. E a gente consegue perceber como é antigo pelos detalhes que tem na fachada. Pelo drone vai ser mais fácil mostrar. Vocês vão ver bem melhor os detalhes. Aqui tivemos algumas colunas, né? Que segura a escada, ó. Olha só. Olha isso. Isso aqui é uma adaptação técnica, né? É. Que fizeram pra ele. Não, gambiarra. A nossa gambiarra da época. Gambiarra teve em todas as épocas. O Valdir achou a ferradura dele. Que a gente aprendeu. É brinquedo. É o brinquedo das crianças da época. Olha o pessoal, olha o tamanho da porta aqui. Olha o Lolo bolado e bolado da porta. Eu que tenho dois metros e vinte. Olha o tamanho dessa porta. Fica aí, sobe aí, sobe aí, Lolo. É, dois metros e vinte. Eu sei, dois metros e vinte. Olha a porta larga. Olha lá. Cara, o negócio é bruto. Porque ele tem tamanho e tem mentiroso. Como vem aqui? Ah, já tem umas fotos. Tem um quadro dela. Será que é ela aí? Boa pergunta. Parece. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje vou mostrar pra você um casarão do século XIX que se encontra muito bem conservado aqui no interior de São Paulo. Estamos em Valinhos. E essa é a antiga fazenda de café Candinho. Ela recebeu o nome de seu proprietário mais famoso, filho do Barão de Itatiba. Candinho foi marido da tia da famosa pintora brasileira Tarsila do Amaral. E vocês vão se surpreender com tudo que encontramos nesse casarão e como ele ainda se encontra tão bem preservado, apesar de estar abandonado há décadas. Uma fazenda que foi muito visitada pela artista brasileira. E hoje encontramos verdadeiras obras de artes pintadas em suas paredes. Nessa exploração, conseguimos encontrar com o drone as paredes da antiga senzala que se encontram escondidas pela vegetação. Estruturas essas que à primeira vista é impossível de visualizar quando chegamos aqui. Além de conhecer a história dessa linda fazenda, vamos explorar a vida dessa brasileira. Como essa menina saiu de uma fazenda de café e ganhou o mundo? Tarsila do Amaral nasceu em uma família rica, donos de fazendas de café no interior de São Paulo. Ela nasceu na fazenda São Bernardo em 1 de setembro de 1886, ainda na época do império, e passou sua infância de fazenda em fazenda. Morou durante um tempo na fazenda Sertão, que também era propriedade de seu pai. Tinha como segunda língua o francês, influenciado pela sua mãe desde criança. Então, desde cedo, foi uma menina estimulada a aprender. Hoje, isso é muito comum, mas naquela época, início do século XX, para uma mulher, era algo que a diferenciava da realidade brasileira. E à frente, podemos perceber que o caminho se divide em dois. À direita, temos uma das entradas do casarão, não é a entrada principal. Ó, temos uma placa aqui na árvore, Candinho. Sítio Candinho, continue à esquerda. E esse, pessoal, é o caminho que leva à entrada principal do casarão. E olha só, temos aqui um muro, podemos já ver um muro. E olha como é grosso esse muro, tá vendo? Um muro muito antigo. Esse aqui, pessoal, era o caminho que levava a tulha, a casa da administração e a senzala. Isso mesmo. Então, vocês vão conhecer cada detalhe. Olha isso. Tá vendo? Um muro, ele segue aqui na frente. Tá vendo? Vamos chegar por aqui, que eu quero mostrar para vocês. Uma escada. Ela está escondidinha aqui, tá vendo? Camuflada aqui no meio da vegetação. Olha só como o tempo, né? Encobre. Como a natureza realmente pega o que é dela de volta, né? É só abandonar e fica assim, a natureza toma conta outra vez. Vamos chegar para cá, ó. Bem aqui em cima fica o portãozinho de entrada. Olha que lindo esse lugar, pessoal. E olha a espessura desse muro, tá vendo? Olha o portão. É um portão de mais de um século. E, pessoal, esse é o casarão. da fazenda Santa Tereza da Serra. E aqui à direita, vemos mais uma escada. Olha só, vamos chegar mais próximo. Também, todo encoberto pela vegetação. Olha isso, pessoal. Vamos passar por aqui, ó. Olha os degraus, olha os detalhes arredondados dos degraus. Realmente muito bonitos. E olha só o que eu quero mostrar para vocês. está lá no fundo, pessoal. Uma capela. Podemos ver daqui que ela é toda feita de pedras. E bem ao centro é onde é colocada a santa, tá vendo? O cipós caindo aqui dos lados. Eu vou mostrar agora para vocês uma foto que nós encontramos dentro do porão da casa. Olha só, uma foto bem antiga de duas mulheres bem ao lado da santa. Quem será que eram essas mulheres? Vou chegar mais próximo que eu quero mostrar para vocês por dentro da capela. Os detalhes. Olha só. Chega bem pertinho. Você vê que as pedras todas pontiagudas, né? Imagina o trabalho para não fazer essa capela. Pessoal, a tia da Tarsila, Ana Leonisa, que era mais conhecida como Dona Ninha, era famosa por distribuir esmolas e pelas romarias que ela realizava aqui na fazenda. E era aqui nessa capela, bem ao lado do casarão, onde provavelmente eram os destinos da romaria. Então era bem nesse local. Pessoal, olha só. Aqui tem uma plantação de bambu bem atrás da casa. Aqui o telhado da casa da administração que eu já mostrei para vocês no primeiro vlog. E olha só. Olha as paredes aqui do casarão, como se encontra. Olha os detalhes das paredes. Vou chegar mais perto aqui. Continuando a história, a mãe da garotinha Tarsila a estimulava contando histórias de romances franceses, o que mais tarde a influenciou nas artes. Na casa, tudo lembrava e respirava a França, desde os tecidos, as roupas, até os laços do cabelo que ela usava. Quando chegou na adolescência, foi estudar na Europa. Estudou dois anos em Barcelona, na Espanha. E foi lá que se interessou pelas pinturas. E fez seu primeiro quadro, Ainda Menina, O Sagrado Coração de Jesus. Foi muito elogiada pelos professores e isso ajudou muito na escolha do que ela ia fazer para o resto da vida. E com o drone, podemos ver o detalhe da madeira aqui de cima. Olha isso. Os desenhos, como era bem construído, como a arquitetura era linda naquela época. Vamos entrar aqui dentro? Quero mostrar para vocês o terraço. Aqui por dentro, olha só. Dá para imaginar a paisagem que não era essa aqui, olhando de fora. Olha que lindo. Hoje, todo encoberto pela mata. E aqui os detalhes das colunas. De uma maneira que só o drone pode trazer. Olha que lindo. Dois anos de estudo na Espanha e ela finalmente foi para a França. Conheceu Paris, aquela cidade que ela cresceu ouvindo histórias, que tanto mexeu com a sua imaginação de criança. Ela viveu a realidade dos teatros, museus e artistas da época. Mas ela diz que de primeira vista foi uma decepção, pois tinha fantasiado algo diferente e mágico na sua infância. Voltando da Europa, ela foi morar na fazenda São Bernardo, um lugar que ela tinha uma verdadeira paixão. Casou-se então com o primo de sua mãe, André Teixeira Pinto. Aqueles casamentos arrumados, sabe? Sem namoro. E com ele, ela teve sua única filha, a Dulce. Ficou algum tempo morando entre a fazenda São Bernardo e a fazenda Sertão. E longe de tudo que ela mais amava, as artes. E atrás da escada, bem embaixo do casarão, podemos ver uma porta, tá vendo? Aquela porta é um dos porões aqui da casa. E nós entramos lá e encontramos vários objetos interessantes que vocês vão ver depois do voo. Vou mostrar com detalhes o que encontramos lá dentro no vlog. E olha só, pessoal. Olha o corrimão, que lindo. Todo trabalhado. Olha lá em cima. Eu vou mostrar agora para vocês uma foto de uma mulher que estava bem nesse corrimão. Olha isso. Uma mulher que estava bem nessa posição aqui. Olha só, que bacana, pessoal. Uma foto antiga. E apesar do tempo que essa foto foi tirada, você vê que as estruturas e o corrimão estão muito bem preservados até os dias de hoje. Continuando a história, seu marido queria que ela fosse uma mulher do lar, o que não deu muito certo para aquela menina que sonhou alto. Então, veio a primeira separação. Com um ano de casados, o marido a abandona com uma criança nos braços e foge com a cunhada. Depois da separação, ela abriu um ateliê em São Paulo, na rua Vitória 133. Mas não ficou por muito tempo, pois foi estimulada pelo pianista, maestro e compositor Souza Lima, com uma carta que convidou para ir para Paris, dizendo assim, aqui há arte de verdade. Essa frase serviu de impulso para ela voltar para a Europa e estudar artes na Academia Julian, a mais famosa escola de pintura e esculturas na época. Cresceu tipo uns cactos aqui em cima, está vendo? Podemos perceber, pessoal, que o telhado do casarão ainda se encontra inteiro, olha só. Tem dois urubus aqui em cima, tomar cuidado para eles não atacarem. Geralmente, o telhado é o primeiro a cair pelo tempo de abandono, mas esse aqui está inteiro. Ele fica mais exposto, então aqui por cima a gente consegue ver que ele ainda se encontra muito bem preservado, olha só. Em 1918, ela conheceu a pintura Anita Malfatti e foi a partir das cartas enviadas pela amiga que Tarsila tomou conhecimento da Semana da Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo em fevereiro de 1922. Esse foi um movimento artístico e cultural de grande importância para o Brasil. No famoso Teatro Municipal de São Paulo, intelectuais e artistas como Anitta Malfatti, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Heitor Villalobos, Di Cavalcante, Graça Aranha, Sérgio Miliê, Guiomar Novaes e Oswald de Andrade, esse último, o grande amor que Tarsila teve e que inspirou ela a pintar seu quadro mais conhecido, o Abaporu, que no início não tinha esse nome. Esse quadro foi registrado e intitulado na sua primeira exposição como Lu. Isso mesmo, esse quadro foi um autorretrato. E hoje, esse quadro é avaliado pelos especialistas como o mais caro já produzido por um artista brasileiro. E agora, além de saber o preço dessa obra de arte nos dias de hoje, você vai entender qual foi a real inspiração que fez com que Tarsila do Amaral pintasse esse quadro. Uma mulher além do seu tempo. Tarsila não deixava se intimidar pelos estereótipos machistas que existiam na sociedade da época. No entanto, a jovem bela e atraente conquistou o coração de quatro homens que se tornaram seus grandes e únicos amores. E foi por meio de Anitta Malfatti que Tarsila do Amaral conheceu seu segundo amor, o escritor Oswald de Andrade, um dos líderes modernistas. Embora os dois fossem figuras públicas, o casal gostava de manter em descrição o relacionamento, usando nomes falsos em cartas amorosas, pois Tarsila, pela lei, ainda era casada. Naquela época não existia o divórcio. Somente após a anulação do primeiro casamento da pintora, assumiram seu amor publicamente. E lá do casarão não avistamos essa casa de força que você está vendo aqui, olha só. Ela está já encoberta pela mata. E aqui, bem aqui embaixo vemos um muro. E esse muro, pessoal, nada mais é do que o muro da senzala aqui do casarão. Olha só. Vou mostrar para vocês. O mato literalmente já encobriu ele. só com o drone mesmo podemos observar, porque não tem como chegar aqui a pé. Olha isso. Vou mostrar aqui. Está vendo os detalhes? Ele vai até lá embaixo. Ele é bem comprido. Você vê que a senzala aqui era bem comprida. Vamos tentar mostrar para vocês ela de fora a fora, de um ponto até o outro. É só passar por aqui. Tomar cuidado que tem uns fios aqui em cima de mim, do lado direito. A mata aqui embaixo, você vê que está toda coberta. você vê que o muro, a vegetação também já tomou conta. Olha isso. Tem pé de mamona aqui embaixo. A impressão tem que é mamona isso aqui. Passar por aqui. E olha só a espessura desse muro. Quer ver? Chega mais perto aqui para vocês verem os detalhes. Aqui tem um poste. Vou levar um poste ali, os fios lá, o casarão lá embaixo. Está vendo, pessoal? O casarão? De lá não tem como ver isso aqui. Vamos continuar aqui que eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês o outro lado do muro. Mas ele está muito encoberto. Olha só. Está vendo? Não consigo ir pelo outro lado porque tem muita vegetação, muitas árvores ali. E aqui a gente consegue ver já a espessura. Já dá para ver a espessura que o muro era. Está vendo? Olha só lá a casa de força. Vamos fazer a volta aqui e vamos continuar. Vamos lá para frente que tem muito. Você vai ver que é muito comprido isso aqui. Quase chega lá no casarão. Daqui conseguimos ver o casarão. Olha lá. Vamos passar pelo meio da vegetação. Tomar cuidado com o fio em cima. Pessoal, se você ainda não curtiu o vídeo, vai lá, para um pouquinho. Vai lá, dá uma curtida no vídeo que é muito importante para o YouTube poder passar esse vídeo mais para frente para mais e mais pessoas. Então vai lá. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever. Vai lá, se inscreve que assim que eu colocar um vídeo de lugares históricos como esse aqui, o YouTube vai lá e notifica você, pessoal. Então vai lá, faz isso. Se você gostou do vídeo, se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o endereço aqui, Marcel Jurado 1, Marcel Jurado 1. Vai lá, me segue que eu ponho lá primeiramente lá, depois eu trago aqui as nossas explorações. E olha só a espessura do muro aqui da senzala. Está vendo? Aqui nós conseguimos passar pela parte de dentro pois não tem tanta vegetação assim, mas olha só o tamanho desse muro. Rapaz, muito grosso, né? Será que eu consigo passar por aqui? Tomar cuidado para não enroscar meu drone por aqui, né? Tomar cuidado aqui, está vendo? Tem mais partes aqui, olha só. Olha lá, está vendo? Tem uma coluna, parece uma coluna, né? A impressão que eu tenho é que isso aqui, uma madeira, uma madeira, está vendo? Uma madeira aqui da... Acho que era do telhado, né? Da senzala. Olha que coisa, pessoal. Realmente, o tempo destrói tudo, né? Olha isso. Realmente corroendo aqui no tempo. Tomar cuidado, olha lá. Aqui nós conseguimos ver a viga. Tem uma viga de madeira ali que segurava o telhado. Nós estamos bem no meio da onde era a senzala, pessoal. Olha isso. Aqui embaixo, né? Quantas pessoas escravizadas estiveram aqui, sofreram aqui nesse local. Vamos passar pra cá, tomar cuidado. Olha só, tem mais vegetação aqui, tudo fechado. Tem os fios ali, tomar cuidado com os fios. Ó, e o casarão lá embaixo, está vendo? De lá, não se tem ideia do que está escondido aqui. Olha que coisa. Aqui a gente vê o muro, né? Continuação do muro. Olha lá. E ali, o que é aquilo ali? Deixa eu chegar perto pra ver. Parece uma porta. A impressão que eu tenho é que é uma porta aqui. Vamos chegar mais perto aqui pra ver. Você vê os cipós, né? A vegetação tudo encobrindo. É uma porta. Parece que aqui era uma porta. Está vendo? Olha só. E ali encobre, né? Você vê que já encobre tudo. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês agora uma foto dessa senzala, né? Uma foto antiga aqui da fazenda onde vocês vão ter ideia de como que era essa senzala. Uma das poucas fotos que eu achei na internet. Esse é o casarão. Aqui nós temos a senzala, está vendo? Olha só as portas. Foi uma dessas portas que nós acabamos de ver agora com o drone. Olha só. E esse aqui é o terreiro de café onde era secado o café, né? E aqui, ó, outra foto. Está vendo? Ali o casarão, né? Ali a senzala. Vimos ali duas portas ali, ó. Está vendo? E aqui, ó, é a tulha. Essa parte aqui. Essa aqui está de costa aqui, ó. Pra gente é a tulha. E agora eu vou mostrar uma foto de um escravo que trabalhou aqui nessa fazenda quando ela funcionava. Olha isso, pessoal. Tem aqui a foto, né? Ninguém sabe o nome desse escravo. Tem apenas a foto dele. Foi encontrado aqui nos registros. Continuando a história, depois dos dois assumirem um relacionamento, casaram-se em 1926 e receberam convidados famosos como os políticos Washington Luiz e Júlio Prestes. E foi na intenção de presentear seu marido, Oswald de Andrade, no dia de seu aniversário que ela pinta o quadro que ia ser sua maior obra, o Abaporu. Hoje é o quadro mais valioso da história da arte brasileira. E daqui, ó, dá pra ver o final da parede. Olha só, passar aqui por trás. Esse aqui é o final da parede da senzala, pessoal. Olha isso, chega mais perto. Eu quero mostrar pra vocês a espessura desse muro. Quer ver? Olha só. Fazer o torno aqui em volta dele pra vocês verem. Olha isso, pessoal. E o muro tá de pé depois aí de mais de um século. É incrível. Olha isso, fazer o torno aqui. olha só a espessura desse muro, pessoal. Realmente, pura história desse local. Continuando a história, quando Oswald viu o quadro, ficou impressionado e disse que era o melhor quadro que Tarsila já havia feito até então. Para explicar qual foi a sua inspiração, ela disse, abre aspas, Essa figura monstruosa nasceu de um sonho. Fecha aspas. A artista contou que o Abaporu era fruto de imagens do seu inconsciente e tinha a ver com as histórias que as empregadas escravas contavam para ela em sua infância. Tarsila, na realidade, pintou um autorretrato para dar-lhe presente a seu amado. Quem diz isso é sua sobrinha neta, Tarsilinha, que cuida de tudo que é relacionado a tia. Ela diz que no ateliê da tia existia um espelho e ficava torto encostado na parede. Por isso, os pés são grandes e a cabeça pequenina ao fundo e batizou de nu. E seguindo esse raciocínio, podemos imaginar que o Cactus representa o seu amado Oswald. Era uma fase muito sensual da produção dela. Eles precisavam batizar o quadro com o nome que houvesse um significado e pesquisando em um dicionário Tupi-Gorani, resolveram batizá-lo de Abaporu, que significa homem que come carne humana, ou antropófago. E é aqui que nasce o filho que eles não tiveram. O que seria apenas um presente de aniversário de um artista para seu marido, acabou transcendendo qualquer relacionamento para se tornar um dos quadros mais famosos do Brasil. Seu valor é difícil de ser estimado, mas ele cresce ano a ano. Quando o quadro foi exposto no Museu de Arte Moderna de Nova York, a apólice garantia 45 milhões de dólares. Hoje, esse número é muito superior a isso. E agora, convido você a entrar comigo no casarão da Fazenda Santa Teresa da Serra. Lá na frente tem o Salão Nobre. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o Salão Nobre, mas antes eu quero mostrar para vocês, pessoal, isso aqui. Olha isso aqui, bem no corredor de entrada temos alguns desenhos na parede, todo trabalhado para uma paisagem, uns barquinhos, né? Todo trabalhado a parede. Olha só, em cima da outra porta tem outro desenho. Aqui, do outro lado, outro desenho. Em cima de cada porta vemos um desenho diferente. olha que lindo, tá vendo? Vou fazer uma volta, olha lá, tem outro ali, vamos até lá que eu quero mostrar com detalhes para vocês. E olha como está decorado em volta do desenho, que lindo, né? Realmente um casarão aqui no meio do mato que guarda essa beleza toda de mais de um século. Aqui no teto vemos que está quebrado, tá vendo? Vamos chegar até esse desenho aqui, e olha os detalhes em volta do corredor, pessoal. Está inteiro pintado, olha que lindo. Vou fazer o turno aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o salão nobre, mas antes vamos dar uma volta por dentro do casarão. Pessoal, a Fazenda Santa Teresa da Serra foi uma grande produtora de café do interior de São Paulo. Ela já existia por volta da década de 1870. Ela possuía, em 1885, 100 mil pés de café. Uma máquina movida à turbina e terreiros feito de tijolos. Foi aquele que eu mostrei para vocês na foto. Em 1900, a Fazenda produzia 4.500 arrobas de café. E em 1914, possuía 72 alqueires de terra com 113 mil pés de café. Então, ela foi realmente uma grande produtora naquela época. Vamos fazer o turno aqui. Aqui, com certeza, devia haver um lustre pendurado aqui. Imagina como não devia ser lindo esse local, essa sala com lustre aqui pendurado. Muito bacana. Olha as paredes, pessoal. Olha a cor esverdeada das paredes. Daqui a pouco, nós vamos entrar aqui e vamos mostrar com detalhes para vocês tudo. Vamos passar por aqui. Vou passar pela porta. Olha isso. As janelas. A gente consegue ver que as janelas estão ainda inteiras, né? E os desenhos, pessoal. Cada cômodo tem um desenho diferente. Olha que lindo. Continuando a história, a figura do Abapuru simbolizou o movimento que queria engolir a cultura europeia, que era a cultura vigente na época e transformá-la em algo bem brasileiro, valorizando o nosso país. E com isso, Oswald escreveu o Manifesto Antropófago e fundaram o Movimento Antropofágico. A partir daí, eles formaram o Grupo dos Cinco, com Oswald de Andrade, Anitta Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Delpitia e Tarsila do Amaral. Essa aliança de artistas visava mudar o cenário histórico, cultural e artístico do país. E foi com a crise de 1929 que o Brasil sofreu uma grande transformação. Com a falência dos grandes fazendeiros de café, os grandes proprietários dividiam e vendiam as fazendas aos imigrantes europeus, na sua grande maioria aos italianos, que iniciaram outras culturas aqui na região. Nesse cômodo dá pra ver como era construído o casarão. Vou chegar mais perto. O assoalho já caiu, caiu o chão, você vê as vigas de madeira, olha só como era forte, e o buraco, olha só o buraco, é um porão construído de tijolinho ali embaixo, olha só, é um porão. Geralmente, essas casas antigas eles faziam realmente bem acima do chão, eles deixavam um espaço entre o chão e o piso. O que percebemos é que cada cômodo tem a sua particularidade, olha só, os desenhos são diferentes em cada cômodo. É conhecido que antes da abolição da escravatura em 1888, a fazenda foi um local onde as pessoas escravizadas foram submetidas a condições desumanas. Ela teve vários donos nas décadas que se seguiram, mas o mais famoso foi o Cândido Ferreira da Silva Camargo, conhecido como Nhonho Candinho. Foi bacharel em direito da turma de 1861. E este é o salão principal aqui do casarão. É o cômodo mais decorado da casa e eu vou mostrar para vocês com detalhes cada pintura que tem na parede. Mas antes, quero mostrar essa foto para vocês, pessoal, olha só, é de algumas décadas, acredito, uns 40 anos, vemos uma cristaleira ali do lado da porta, está vendo? Então, uns 40, 50 anos essa foto. Não é muito antiga, mas dá para ter uma ideia como que eram os móveis aqui dentro. E aqui, uma pintura de frutas, vemos uma melancia, um cacho de uva, algumas folhas e ao longo da parede toda vemos pinturas de uva. Olha isso, que detalhe bacana, pessoal. E aqui, a porta em arco, essa aqui é a porta principal, ela é em arco, as outras é tudo quadrada e aqui, vamos chegar mais próximo, parece que tem um, o que é isso aqui? Ah, um pássaro, um pássaro morto, essa impressão, parece ser um pato, não tenho certeza. Se vocês sabem que pássaro é esse, pessoal, põe aqui nos comentários, olha só, ele está pendurado, a impressão que você tem, junto com uns cachos de uva. E olha só os detalhes, pessoal, olha lá, do outro lado também tem uma figura, acredito que seja também pássaros, né? Aqui são dois pássaros, lá é um, aqui do outro lado são dois, ele está preso numa fita, a impressão que se tem. E aqui embaixo, pessoal, eu vou descer para mostrar para vocês, olha que bacana, vamos descer, aqui temos o detalhe de uma pia, olha isso, pessoal, imagina como que não era essa pia, olha que linda, toda trabalhada. Eu vou afastar um pouco o drone para vocês verem o desenho que tem em volta da pia, está vendo? Olha os detalhes, pessoal, que lindo, imagina como não era esse local há 100 anos atrás, fazer o torno. Aqui você já tem uma ideia do tamanho da sala, uma sala bem grande, fazer o torno, e agora, pessoal, vou mostrar para vocês uma foto antiga, bem desse local aqui, está vendo? Bem próximo da pia, aqui é uma cristaleira, temos a janela do lado esquerdo, a porta, que vai para os corredores e aqui na setinha, pessoal, bem ali, aquele desenho da pia, está vendo? O que tem aqui na pia, olha só, que bacana, uma foto antiga aqui do local. E agora que eu cheguei aqui, essa janela está aberta, vamos chegar mais próximo, que eu quero ver, olha só, os detalhes dessas folhas secas caídas aqui por dentro da janela, olha que lindo essa imagem, incrível essa imagem, pessoal, não, só essa imagem já vale um like, fala a verdade. agora vamos sair aqui pela janela, vamos ver se conseguimos atravessar essa plantação de bambu que tem aqui fora, olha só, olha aqui para baixo, tem aqui umas construções, esse aqui, pessoal, era o jardim aqui do casarão, bem ao lado, tinha um jardim, olha só, tá vendo? Aqui dá para ver uns tijolinhos em volta, olha isso, fazer uma voltinha aqui para vocês verem melhor, essa parte aqui era o jardim aqui do casarão e foi feito uma plantação de bambu hoje, né? Continuando a história, pessoal, Candinho também foi proprietário de outras fazendas aqui no estado de São Paulo. Ele faleceu no dia 18 de março de 1922 e sua esposa, a tia de Tarsila, faleceu em 1944 aos 98 anos de idade, pessoal. Em 1952 foi feito um filme aqui nas instalações da fazenda, chamado Lição Merecida, um filme mudo em preto e branco. O filme foi rodado nessa linda paisagem, mostrando as antigas construções aqui da fazenda. E como eu estava dizendo, o ano de 1929 foi bastante difícil para o casal. Além da grave crise econômica causada pela quebra da Bolsa de Valor de Nova York, que afetou a produção de café da família de Tarsila e os obrigou a vender as propriedades, Oswald se apaixonou pela estudante Patrícia Galvão. Continuando a história, embora parecesse um casal feliz e apaixonado, Tarsila ficou devastada quando descobriu que o Oswald de Andrade atraiu com a Pagu, uma poeta e jornalista muito mais nova que ela. Na época, era uma amiga do casal que frequentava sua residência. E Tarsila pediu a separação. E desta forma, seu casamento chegou ao fim. O relacionamento durou de 1926 a 1930 e o filho deles, o quadro Abaporu, que eu havia presenteado, ela pegou de volta. Com todas essas reviravoltas em sua vida, Tarsila teve que se adaptar e foi procurar emprego. A pintora passou a trabalhar na Pinacoteca do Estado de São Paulo, mas foi demitida após o golpe de Getúlio Vargas em Júlio Press. Mas foi essa nova fase, sem a estabilidade financeira, que mais uma vez Tarsila mostra a grande artista que era e produz quadros mostrando a vida de trabalhadores da época, como a obra Operários de 1933. Tarsila passou a explorar o mundo da classe trabalhadora e das mazelas sociais. Ela teve mais dois relacionamentos depois disso. Ficou alguns anos com o renomado psiquiatra Osório César, esse comunista declarado. Por causa dele, ela ficou presa durante um tempo, sendo acusada de comunista. Tarsila foi a primeira mulher brasileira à surpresa política no século XX. Depois disso, ela separou e nunca mais quis saber de política. Apesar dos amores que ela teve, o último foi o companheiro que ela mais conviveu, o jovem e escritor Luiz Martins. Muitos que os conheceram dizem que ele foi o grande amor da vida dela. Mas isso não impediu que ela levasse outra rasteira da vida. E essa foi a que mais doeu. Luiz Martins era carioca, 21 anos mais novo que Tarsila. Viveram juntos por 18 anos. Como o casal não oficializou o relacionamento deles no papel, a união era considerada escandalosa e pecaminosa pela família de Tarsila, muito tradicional e católica. As coisas só pioraram 18 anos depois, quando Luiz se apaixonou por uma prima mais jovem de Tarsila, Ana Maria do Amaral Andrada Coelho. Inclusive, teve uma filha com ela. Sua família ficou inconformada, mas mesmo com o emocional abalado, Tarsila defendeu o direito de Luiz Martins de buscar sua felicidade, apesar de ter sido a maior decepção da sua vida. Essa atitude é uma prova da grandeza de Tarsila. Encontramos muitos livros antigos de artes, materiais de pintura, mesa de desenhos e fotos antigas das famílias que viveram aqui. Com certeza, parte disso tudo pertenceu à família de Tarsila, uma verdadeira cápsula do tempo perdida aqui na antiga fazenda. Continuando a história, duas mortes abalaram muito a pintura. Primeiro, foi sua única neta Beatriz que morreu afogada em 1949, tentando salvar uma amiga em um lago em Petrópolis, onde as duas faleceram. E depois, com a morte da sua filha Dulce, já em 1966, que sofria de diabetes. Na década de 60, já sozinha, Tarsila foi submetida a uma cirurgia da coluna e, por um erro médico, acabou ficando paralítica. Para lidar com todos esses acontecimentos, Tarsila se voltou à espiritualidade. Ela conversava muito com o médium Chico Xavier. Ela conseguiu, através da fé, ver o mundo cor-de-rosa. Com 86 anos, Tarsila faleceu na cidade de São Paulo, no dia 17 de janeiro de 1973. Tarsila pintou mais de 270 obras ao longo da vida. Seus quadros deram a nós, brasileiros, motivos para se orgulhar do povo que temos. E ela fez isso há 100 anos atrás, como ninguém. Numa época em que a cultura europeia era imposta a todos nós, ela se virou e mostrou com suas obras que podíamos fazer do nosso jeito brasileiro. Ela nos deu uma identidade. E agora, eu faço uma pergunta a você. Qual o valor dessas obras que ajudou na identificação de um povo? Meu nome é Marcel Jurado e você acabou de assistir mais uma história aqui do canal. Já entrar, tem essa porta, essa aqui é a porta lateral, né? Ah, já tem umas fotos, tem boneca. Tem um quadro, essa que é ela, hein? Boa pergunta. Parece. Tem algumas coisas aqui que eram na casa. Ó, pessoal, será que a Tarsila do Amaral aqui, se vocês conhecem, tem certeza, deixem nos comentários, parece que é ela. Ó, pessoal, foto, mas não dá quase pra ver, ó. Mas tanto tempo. Ali tem o relógio, né? Cara, tem muita foto aqui, ó. Muitas. Dá uma olhada. A internet ainda acha. Olha isso, pessoal. Só que uma vez apagou, tá vendo? É, até molhou, né? Olha só. Tem várias fotos de praia. Põe aqui, ó. Aqui, ó. Esse livro aqui. Alguém abre pra mim? Você quer fazer um escadrão? Vamos abrir, pessoal. Vamos abrir o livrão aqui, ó. Gaitano Priviati. Cara, tá italiano. Tá italiano. Tá italiano o livro, né? O livro tá italiano, cara. Ó, tem foto aqui, ó. É alguma coisa relacionada à arte, hein? Sim. Então, cara. Né? Ali, ali dentro, vocês vão ver. Tudo relacionado. Tudo ali é relacionado à arte. A arte, ó. Tudo relacionado à arte. Olha que bacana. Vem aqui, tem um nome aqui. Vem aqui. O que é que tem? Maternità. Será que é maternidade? Olha, tem uma criança aqui, ó. Pertencei a ela, então, né? Sim, existe a possibilidade. É porque... Olha aí. Olha a ilustração. Promessa espose. Promessa espose. É, de acordo com o desenho. Tudo feito com o desenho. Tudo feito no grafite, ó. Então, se isso aqui é um livro de arte, é muito provável que tenha pertencido a Tarsila, né? A Tarsila. Bom, não dá pra folhear tudo aqui. É, tudo, mas... Olha. Isso aqui, ó. Tá colado aqui. Não dá pra ver aqui, mas... Aqui, ó. Foi colado aqui. Não tá desenhado no livro. Muitas fotos aí estão se perdendo, né? Parece um... É, tem um sino aqui. Parece uma igreja. Uma igreja ali. Uma igreja ali, gente. Olha, esse aqui é o negativo. É igual que a gente encontrou na mesma chatinha. É, é... Ah, ali dentro tem bastante ali. É, o negativo. Não, não é negativo. É o positivo. É o positivo. É o slide. Esse é pra projetor. Não dá pra ver direito aqui. Isso aqui nós vimos, ó. Só em um cômodo do casarão, pessoal. E olha os detalhes aqui, ó. Olha o que segurava... O que segurava o assoalho lá de cima. Do andar de cima. Aí, pessoal. Se vocês sabem se é a Tarsila do Amaral... Deixa eu ver. Põe aí, deixa eu ver. Olha a foto. Tarsila do Amaral. Existe a possibilidade mesmo de ser ela. Parece ser a Tarsila do Amaral. Parece ser, né? Parece ser. Você vê pelas fotos dela. Antiga, preta e grana. Parece bastante. Parece bem. Aqui tem uma que tá meio apagada, mas parece com ela também. Tem os detalhes aqui, né? Ó, pessoal. Cada entrada dessa aqui... Essa aqui é a A, B e C. A. Olha os detalhes aqui do gradil. Aqui o B, ó. Entrada B. E a entrada C, pessoal. Tem uma foto ali. Qual que é? Pra desenho, pessoal. Tá vendo? Aqui tem as canetas, né? Aqui é como o Lolo falou. Parece um compasso, né? Isso aqui é caro, meu. Isso aqui é o que eu vou ver que precisou. Precisou eu... Cara, que legal. Então isso daí era um compasso. É tudo compasso. Isso aqui é luxo, né? Isso aqui é tinta. É, então. Isso aqui deve ser tinta, né? Tinta, né? Nanquim, né? Nanquim, é. Ah, tem várias. Tem mais aqui, pessoal. Olha isso. Que bacana, pessoal. Tá vendo as ferramentas? Aqui, ó. Ó. Olha só. As ferramentas que eles utilizavam pra fazer as pinturas, os desenhos. Olha que interessante. Aí não tem data, não tem nada, né? Só pra trás. Deixa eu dar uma olhadinha. Então, isso aqui é aquele equipamento que nós acabamos de mostrar. Esse segurando lá. Olha só. Interessante, hein? É uma foto antiga essa daí. E aqui tem muita foto. Olha, tem fotos mais. Olha esses slides aqui aí. O EBC curte bastante fotos. Olha só. Hum, muita... E eu não sei se foi... Não, isso aqui é cartão postal. Cartão postal, né? Mas tem umas fotos aqui, se eu não me engano, ele que tirava, sabe? Sim. Tem mais ferramentas aqui, né, caralho? Aqui é como se fosse a escrivaninha dele, né? A escrivaninha. Tem todos os negócios aqui. Olha só. Olha essa foto que linda. Olha só que linda, cara. E aí, ó, aqui é os negocinhos de tinta. Tem uma tinta que eu e o Bruno achou que ela é de Paris. E quem viveu lá em Paris, Tarsila do Amaral. Putz. Tinha um potinho de tinta aqui, que era lá de Paris. Olha só, tem uns carimbos aqui, ó. Tem muita coisa aqui. Muitas coisas. Aqui, ó, umas ferramentas. Aqui é um esquadro, né? Ó. Tem uns esquadros aqui, ó. Tá vendo? Vários esquadros. Vários esquadros, pessoal. Olha isso aqui, ó. Que bacana. Uma foto. Uma criança, né? Corrida de cavalo. Aqui já é os... Tem data aí? Tem carinho. Não sei quem que é. Segura o sapatinho, né? Vai, ó. Olha isso, cara. Aí você vê tudo, tem um tinta. É, esses livros aqui. Deixa eu ver. Homenagem à Madre Maria Theodora Boiron. 1859, 1919. Olha isso, viu? O livro tem de mais de um século, esse livro. Então. Homenagem à Madre Maria. Eu não sei quem que seria. Tem alguma coisa, algum desenho, alguma coisa aí? Desenho... Ó, você vê que a língua aqui está em... Bem ágil, não põe. É, em português. Ah, está em português? Ah, tem algumas imagens aqui. Colégio. Ai, desculpa, tá bom. Pronto, é isso, que é isso. Acharam um livro aí de arte? Mas tem a data aqui? 1859. 1859. Ó, olha aqui, ó. Isso é antigo. Olha o livro. Isso é antigo, hein? 1859. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a data. É. Cara, isso é antigo. 1919. 1859. Esse livro é antigo. Isso aqui é da época dela. Olha o tanto de livro que tem ali embaixo da água. Olha isso aqui, pessoal. Arte 4. Olha quantos, cara. Cheio de livros, cara. E a maioria desses livros é de arte. Olha isso. Olha só, cara. Olha a pintura universal. Olha a pintura. Aqui nós vemos aqui, ó. Madeira. Olha o detalhe disso aqui. Madeira, pessoal. Você viu? Olha como que era. Imagina. Isso aqui com certeza aí é na parede, né? Agora você tem uma foto de criança aqui, ó. Aqui tem uma botinha de criança, umas fotos de criança aqui. Vários filmes no chão, pessoal. Olha isso. O homem interessante vai mostrar aqui, ó. O que? Isso aqui é uma foto da casa. Mas isso aqui, tipo, é até que atual, né? É, uma foto da casa. Uma foto da casa, até que atual. Aonde o Valdir parou o carro? Olha como que era antes. Olha só, é mesmo, hein? É que é onde o Valdir parou o carro. Tanto que é o pilar da casa aqui, ó. É verdade. É verdade. Aquelas pedras que a gente tava falando, lembra? Isso, lá. Que tá cheio de mar. As pedras encaixadas ali, ó. Nós subimos. A escadinha tá indo do lado. Isso mesmo. Aí, aqui também é uma foto da casa, ó. Tipo, a mulher aqui alterada a casa aqui atrás, ó. É. É isso mesmo. O que será essas mulheres? É uma boa pergunta. Essa mulher, quer ver? Essa mulher aqui tem uma foto. Aqui, ó. Ela aqui, ó. É ela mesma. Será que ela... Não, essa aí não tá parecendo com ela. Será que é uma tia dela? Pode ser. Pode ser que seja. Bom, pessoal. Agora nós vamos entrar nesse outro cômodo que tem aqui, ó. Aqui debaixo. Esse aqui é o A. O pessoal já tá aqui dentro, ó. Olha os detalhes das paredes, ó. Olha isso. Olha aqui. Olha essa fabrinha. Olha isso, galera. Então, olhando. Essa senhora aqui, aí. Olha, que legal, cara. É a mesma. E tem uma cadeira de rodas aqui, ó. É esse casinho que a gente vai subir, ó. É a escadinha que a gente vai subir pra ir pra casa, pessoal. A gente tá aqui embaixo. Olha só. Essa mesma senhora aqui. Pode ser que essa cadeira seja dela. E essa cadeira aqui, provavelmente, era da senhora. Então, acho que essa senhora morou aqui. Eu acho que essa mulher, essa mulher aqui, ela é mãe desse Marcos. Eu arrisco a dizer que é mãe desse Marcos. Olha só. Olha esse aqui, ó. Olha essa régua. Essa é uma régua T. Tá. Cara, junho de setenta e... Vinte e dois de junho de setenta e seis, essa régua. Vamos mostrar essa régua aqui, pessoal. Régua pra desenho, ó. Olha só. E é uma régua grande, porque essas réguas T aqui, ó. É. Elas costumam ser menor, né? Olha, ele tá caindo aqui em cima, já, ó. Tá vendo ali, ó? Tá caindo. É barro, né? Feito de barro. Aqui tem a janela. Os desenhos na parede, pessoal. Olha que linda. E não é papel de parede, né? É pintura mesmo. É pintura. Olha os detalhes do telhado, ó. Tudo em detalhe. Olha aqui, pessoal. Então, aqui tem um detalhe aqui, ó. Uma... Uma prateleira, tá vendo? Uma prateleira. E aqui, ó. A grade de ferro. Olha só, cara. Aqui nós vamos entrar aqui, ó. Aqui já vi. Tem uns vidros aqui, os detalhes, ó. Tá vendo? Aqui bem grossa. Aqui a batente, né? Uma porta bem larga. As paredes pintadas aqui também, ó. Olha isso. Bom, pessoal. Nós estamos na parte de baixo, tá? Do casarão. Ainda não chegamos no... No principal. Aqui onde pendurava... Roupas, chapéus, né? Aqui temos mais, ó. Olha só, pessoal. Tá vendo? Todo o detalhe da pintura aqui da paredes, o teto. Essas janelas aqui são incríveis, pessoal. Olha isso. Olha só. Essa trinca aqui é bem, gente. Tá vendo? Meu, e olha que bonito, né? Você vê que a janela tem um recuo, né? Fecha essa janela, Waldir. Dá pra fechar pra gente ver? Na realidade, não é um recuo. É essa... Essa prateleira... É que a parede é grossa. É que a parede é grossa demais. A parede é grossa demais. Isso aqui é só a parte do porão. Como se fosse porão aqui, né? É um porão. Olha só a porta. A porta do Jerry. É. Essa aqui é a porta do desenho do Tom e Jerry, né? É a porta do desenho do Tom e Jerry. Será que o Jerry vai aparecer aí? Onde o Jerry saía? Bom, pessoal. Aqui, ó. Tem duas partes da escada. Nós vamos entrar por uma delas. Vamos entrar essa que tá no meio do mato aqui, ó. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Aqui a gente já vê que... Devia ter outra escada aqui pra baixo, ó. Tá vendo? Aqui a gente vê o matagal, ó. Aqui nós temos uma coluna. Temos os detalhes aqui, ó. Do... Dos ferros, né? O beiral. Vamos subir aqui a escada aqui agora. Olha só os detalhes dessa escada. Toda arredondada, ó. Olha isso. Que bacana, pessoal. Olha que imponente que é esse lugar. Que casarão imponente esse. E é tudo arredondado, né? Os detalhes, né? Eles não fizeram tipo assim, ah, vamos fazer uma escada. Eles já pensaram em fazer arredondado. É, já, é, é. Mas tudo planejado. Aqui a outra parte da escada, pessoal. Tá vendo? Estamos bem no meio, ó. Você vê aqui, ó. As outras coluninhas. Aqui, né, então? Toda feita no trabalho. Toda coisa de luxo. Não, olha os... Alto ali, a parte de madeira também, ó. Com o drone vai dar pra ver bem. A parte de madeira, tudo trabalhado. É, com o drone a gente vai conseguir mostrar melhor. Olha só a coluna, pessoal. Olha essas colunas ali. Ali dá pra ver os detalhes, ó. Olha só, aqui é o beiral. E aqui, ó. Olha a visão que se tinha daqui, pessoal. E a senzala era pra cá, né? A senzala era pra cá. A senzala é nessa esquerda aí, ó. Aí tem uma senzala aqui. Olha aí. Não sei se tem o... Não, tem uma parede ali, mas não sei se era parte. Essa aqui seria uma parte do terreiro de café aqui. Aqui. A gente vai conseguir ver mais ou menos, porque a gente vai passar no corredor. Mas a senzala ficava, tipo, nessa parte aqui, assim, ó. E era muito grande a senzala. Capaz da gente ver com o drone, né? Se existir alguma coisa, a gente vai ver. A gente vai um terreiro de secagem de café pra cá e a senzala pra lá, né? Não, esse casarão, cara. Esse casarão é uma relíquia, cara. Pra caramba. E, ô, ele dá uma dó de ver o negócio dessa condição. Bom, pessoal, agora vamos abrir. Olha isso. Olha só, cara. Que imponente isso, cara. Vem embora. Tem desenhos ali, ó. Desculpa. Desenhos ali, meu. Olha só, cara. Olha o corredor, cara. Você já vê a recepção da casa, né? Pra quem é convidado, o cara já entra nesse corredor com todo esse trabalho aqui artístico. Maravilhoso, maravilhoso. Olha lá. Desenho ali, ó. Só cada um tem um desenho. É, quer dizer, tem uma igreja, tem uma casa. Olha isso. Bom, direita e esquerda. É, vamos entrar pra cá, depois nós vamos pro fundo. Depois a gente vai indo pro fundo, pessoal. Vamos entrar aqui, ó, mostrar esse cúmulo na lateral. Ó a tranca da janela, que legal. Tá aqui, ó. Olha o desenho na maçaneta aqui, Marcel. Que legal, cara. Tudo trabalhado. E olha os desenhos na parede, né? Isso não é papel de parede, né? Isso não é, cara. Só que parece, parece que ele quis imitar um mármore. Um mármore. É. Aqui, ó, tem a corrente. E um, provavelmente um lustre aqui, né? É, um lustre bem... É porque como era a principal, uma das principais, né? A principal tá ali na frente ainda, né? Ó, tinha uma cadeira de balanço. Vem aqui, ó. Tá desmontada. Cara, que bom, hein? Calma, galera. Vocês, né? Isso aqui, o que que é? É um cipó? Caindo pelo... É um cipó? Olha, cara. Olha isso, cara. O cipó nasceu aqui, pessoal. Alguém consegue abrir essa porta aqui? Eu. Essa janela? Olha isso. Vamos ver qual era a visão que se tinha daqui. Rapaz. Olha isso, pessoal. Muito legal. Olha só, que lindo. É, é muito bonito. É, é espetacular. É espetacular, cara. Bem parecido, é assimétrico, né? É assimétrico. Bem igual. Simétrico. Olha lá. Aqui, na verdade, tem mais, ó. Dá pra ir pra frente. Isso. Olha que legal, cara. Mas ali tá sem o chão. Tá sem o chão. Tem uma pedaça ali. Tem uma pedaça ali pra passar. Dá? Dá pra passar ali. Só. Olha isso. É bem... É bem alto, né? É muito alto. É, tem 5 metros. É, 5 metros. Olha lá o... O que segurava o lustre. Mais uma porta. Olha o que nós temos aqui, ó. Tem um tanquinho aqui embaixo, ó. Olha ali, ó. Um parede de pedras. Bom, pessoal, estamos aqui em um dos quartos, né? E aqui nós vemos essa parte aqui, ó. Tá sem o chão. Tá sem as madeiras do chão. Eu vou mostrar pra vocês um pouco do detalhe das janelas. E do teto. Bem de frente, já vem uma paisagem. Como é lindo o lugar. Tá vendo? A mata toma conta aqui em volta. Temos os detalhes aqui das paredes, ó. O teto. Uma sala bem arejada. E aqui tem uns 5, 6 metros de altura, pessoal. E aqui, ó. Olha que lindo esse lugar. Olha, ó. Temos algumas frutas pintadas, ó. Na parede. Olha isso, galera. Que bacana. As paredes aqui, toda trabalhada. Imagina que ele devia ter algum móvel, né? Bem aqui, ó. Devia ter algum móvel. Aqui parece uma madeira, né? Madeira. Ele tentava imitar o madeiro, o mármore. E olha só. E olha essas folhas que lindas. Olha isso, galera. Ainda os vidros, né, cara? Você vê os vidros aqui. E olha só. E olha só. E olha só. E aqui era um jardim também, ó. Tá vendo os quadradinhos? É verdade, cara. Todo jardim também. Todo jardim aqui, ó. Meu, essa casa deveria ser a coisa mais linda. Imagina. Realmente, você vê os sujolinhos que faziam formato do jardim. Olha isso. Ó, pessoal, essa aqui é a sala principal, né? E aqui temos essa outra salinha. Devia ser um quarto, ao lado da sala principal. Tá vendo? Muito lindo. Muito lindo. Aqui, ó. Os batentes. E ali, ó. Uma piazinha. Olha que interessante. Bem, ó. Bem no centro aqui da sala principal. Uma piazinha, ó. Olha só os detalhes, pessoal. Ali nós vi dois patos pendurados. E ali tem um. Ali um pato pendurado. E ali dois. Aqui, ó. Corredor. É, ó. É mais aqui. É, que mostra a estrutura da casa, né? Aqui a gente consegue ver bem a estrutura montada, ó. Porque lá caiu, né? E aqui é cimento, ó. Lá era barro, né? Eu acho muito doido, porque, tipo, isso aqui pega muita umidade, né? E a madeira, ela ainda tá... Tá enterona, né? É muito doido. Cara, e agora que eu reparei, ó. Dá uma olhada aqui nos armários. Armário. Íntegro. É. Mano, e é muito grande esse armário. Cara, olha o tamanho desse armário, cara. Imagina quantas... Coisa não cabe aí, né? Olha só. Como o João falou, aqui era uma área mais de serviço, né? Eu acho que mais empregado que trabalhava aqui, né? É... Teve, eu acho que foi em 2019, teve uma obra dela que chama, acho que é A Lua. Se eu não me engano. Que ela foi avaliada em 70 milhões. Nossa. 70 milhões. Ele veio pelo quadro. Ele veio pelo poder da obra da mulher, né? Da mulher. O conceito que ela tem, né? Uhum. Olha, pessoal, saindo aqui do quarto, onde dá o guarda-roupa, né? Tem aqui essa parte que já caiu a parede, ó. Isso aqui é muito importante, cara. Isso não é pra cagar em cocaucas? É. Tá. E... Em cócoras? Vai ficar de cócoras. É de madeira. Olha isso, cara. A privada é de madeira. É, o tampão dela é de madeira. E esse banquinho era pra ficar de cócoras, né? Que é o correto. É, isso que eu falei. É só. E que eu me dei, ó. Quando eu sou vapor higiênico, cara, eu tatei até hoje. Você viu a primavera? Mas isso aqui não é nem uma primavera. Olha isso, cara. Parece uma folha de aço. Não, a folha de aço é isso aqui, ó. É, isso aí é pro pé, ó. E a porta aqui era onde? Era por aqui, né? A porta aqui. Era aqui a porta. A porta era desse tamanho aqui, se não me engano. Ah, é, ó. Verdade, ó. A porta até lá. Era a porta. É o tamanho dessa porta, tipo, é gigante. Tudo aquilo exagerando. Isso, na época, significa muita... Muito poder do dono da casa, sabe? Tem uma porta larga. Tem uma porta grande, mas a janela é grande. E aí caiu essa parte do muro aqui, ó. Caiu tudo. E dá pra ver as estruturas até dentro, as madeiras, né? Aqui o muro, tá aí. A paredes da paredes. Cara, que lindo isso, mano. Olha só essa mesa, cara. Olha, pessoal, aqui temos a piazinha, ó. Tá vendo? Tem um móvel aqui, que é de ferro. Feito de ferro. Aqui é uma bacia. E uma mesa aqui, uma mesa bem grande, ó. E aqui, você vê, cara? Aqui não tem... Ali tem o detalhe ali. Aqui não tem na parede as pinturas, né? Não. Por isso que aqui na teoria seria uma parte mais funcional. Funcionário, trabalhar... Sim. Ó, tem um... Isso aqui é mármore? Mármore. Olha isso. É uma vinha inteira de mármore. Imagina como devia ser linda, né? Essa pia. Olha esse, pessoal. Que bacana. E você olha aqui, ó. Olha só. Aqui mais um cômodo, ó. Temos mais um cômodo aqui. Esses cômodos não têm a pintura na parede. Devia ser a parte mais funcional da casa, onde ficavam os empregados. Então, você vê que as paredes não eram tão trabalhadas, tá vendo? Olha só aqui, ó. Olha essa torneira. Olha só essa torneira, pessoal. Olha aqui, ó. De louça. Todo feito de louça. Aqui nós temos, então, toda essa parte aqui, pessoal, é a parte funcional da casa. Tá vendo? E aqui, ó. Nós conseguimos ver aqui, ó. Tem uma casinha ali, outra casinha ali no meio do mato. E aqui é a lateral, ó. Olha a lateral, pessoal. As janelas. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui. O último quartinho aqui, ó. Olha só. Aqui temos esse quartinho. Olha isso, pessoal. Que bacana. Aqui mais uma... O último cômodo da casa. Você vê aqui, ó. Imagina. Que lindo lugar. Aqui é uma plantação de bambu agora. Ó, você vê as janelas, né? E aqui uma prateleira grande, né? Aqui é como se é a oficina deles, né? Aqui faz parte do... Do quê? Do filme que você falou? Aparece? Não, então, eu arrisco a dizer que essas caixinhas que estão aqui é do... De rolinho filme, né? E eu acho que pode ser que seja do filme que foi feito em 1952 aqui na casa. Sim. Olha aqui, cara. Que louco. Bom, pessoal. Se vocês estão aqui até agora, é que vocês gostaram desse vídeo. E se vocês gostaram, não esqueça de deixar um like. Vai embaixo. Aperta aí o joinha. Compartilha se vocês gostaram com seus amigos, com a família. Que isso é importante pra nós que traz esse tipo de conteúdo aqui pro canal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que eu tô sempre trazendo vídeos de lugares históricos como esse daqui. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Oi, você está ainda aí? Pra você que ficou até o final, eu tenho uma dica boa de vídeo. Vou deixar um vídeo onde eu conto a história de um castelo que pertenceu a um alemão da década de 40 e foi refúgio de alemães que fugiam da guerra. Este castelo se encontra em São Paulo e sua arquitetura é única. Hoje ele se encontra abandonado. Eu vou deixar o vídeo aqui agora. Bom vídeo pra você. E aí Legenda Adriana Zanotto